Ei, tá na parede aí Ai, tem mais um fundo B Passaram tudo Passaram me quimbo aí Mataram o meu Fiquei jogando de hotel online Eu não tô vendo Tá a torre, torre, torre Matei, matei, matei Tem mais um mei aqui Matei Tomou o R, ficou tomando o infinito Depois que ele tomou o R, só fez isso um round Caralho, moleque, ele me matou dentro da parede Cara, eu fiquei maluco Cara, esse imbecil, cara Não taca, atira nenhum manico Olha o que é no Ronaldo 7 Aí, um janela 99 grade Morreu Canary 1A, Canary 1A 80 do Rafa Rio Caralho, tem um cara, tá? Não, é janela e 1A ele, pô Você viu, Vitinho? Agora tem 15 Porra 99 Bom, 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 B Pila da puta 99 janela, 99 janela Janela pra direita Errei a bomba A esquerda pra direita Na caixa Na caixa Ele tava na caixa Direita Ali é direita Tá pegando muito Botar um ataque Cuidado a fila 90 nesse bomba Pai, tonto, quando eu vi aqui, gente Ninguém, janela, nem Out 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 Passou taco O janela foi taco Ah, eu tô em praça, morri Morri não O cara é burro Segundo andar Segundo andar Não desceu não Desceu o bomba não Nem espada tem Cuidado o Zobang Fogo no buraco Primeiro a costa Tem um Mincada 25 Dois Tapos de 25 Desceu o taco Leão, passou por O cara desceu Tem um aqui Tem um aqui Tem, tá na parede Aí Tem maior Fundo B Não E isso Não tem Fc Agora é no kill O cara não tem nem moral pra falar Isso nem sequer é uma missão Olha a fumaça O cara tem que tomar uma coça Não quero a sala aí, velho Viu o coco dele Não, foi embora Foi embora Foi embora Foi embora, tá Praça 1 Cuidado com seus olhos Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com zp mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de zp Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um pin totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Eu quando saí do preso dei Primeiro salário que eu ganhei Moleque, eu comprei 3 quilos Agora eu vou precisar, maconha Não, não, salário Eu comei 3 quilos de... Maconha 3 quilos de Nescau, viado Não, não fumava ainda não 3 quilos de Nescau, cara Nescau? Pera, 3 quilos de Nescau Caralho, velho É que o leão, o leão toda hora que tava jogando Ele parava, cara Pra ir fazer Nescau, cara Igual um idiota Eu comia Nescau com pão, velho Eu odeio ele chava o pão Tá puro gelado Pô, o cara passou o cranc bem É, meu filho, não dá pra ver nada Nessa vez Aí, o tarro chamei o baixo Não dá pra ver nada Ih, tá, tá afunduado, tá afunduado Afunduado o D na base Tá os dois, os dois Caralho, cachorro Cuidado com seus olhos Tá bem encostado Esse idiota do caralho Tá aqui, correu Marcar de barra Então, carlo aranha já dei, velho Vamos nem ceder Cuidado com seus olhos Eu matei ontem Já... Eu não morri Coisa, coisa, coisa Coisa, coisa Coisa, coisa Coisa, coisa Coisa, coisa Eu tiro no maluco, eu tiro no maluco Eu tiro no maluco Eu tiro no maluco Fogo no buraco Fundo ar, fundo ar tem Já passou um Meu velho, me trava ali Dei capa no maluco, tem um menos um Mais um Mais um, mas todo mundo ai Passaram tudo Passaram me quimbo ai Quebra ele dai agora Matou meado ainda não Mataram meado Fogos Fiquei jogando já até online Tô muito cedo Me passou, eu não to vendo Ta torre, torre, torre Matei, matei, matei Tem mais um meia aqui Matei Não, não, avançou, avançou Ta ai, ta pro espilar ai Pera ai, ele passou na smoke Vitinho, passou na rosa Nunca pensei que seria tão fácil Não sei jogar esse aqui mais não Não sei jogar esse aqui mais não Não sei jogar esse aqui mais não Cuidado com a bang Mesmo assim os bichos falam Moradores da situação Granada de fumaça Matei um baixo torre, lá não voltou no GR Galpão A Ta ta no B Ta ai, ta ai, ta ai Nossa, tem uma bala no cara que a banda O cara não vai entender nada, aparelho aqui nem uma chata Como é que o cara aparece, velho O cara vem pulando, porra Joga a GTA San Andreas, mano Eu jogava, Sofia Eu jogava Samp Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também Perseguida Oh, clãzinho contra Nada conecta C4 base C4 base Corre o buraco Corredondo Tô dentro do B, tô dentro do B dando tiro, que nem um jogo Deu ou não? Oi? Dando tiro, não conecta o caixa Abriu, vira 5 caixas ele, o Leon Avançando 2B, 2B, 2B Pode tá na escada já Granada de fumaça Olha como o cara mata, cara Ele pulando todo durinho Ai, cara Deu olhando bem fechado, cara Deu, deram bom, deram bom Deu, deram bom Deu, não sei onde tá não Acho que tá GR, cara CLCzinho Ae, no meio Tem volta plantada no bombo B Cuidado com a bang Isso que tá roxinho Tem um que não, tá 99 Essa porra dessa perna mata de longe Ela tem limite de... Ela tem limite de... Pra dar dano máximo Que que tá Plantada no bombo B Nossa Que? 99 agora Tava point Tava point Tava point Tava point Eu só tava vendo o nick dele Já tá atirado no foda-se Nossa, quando a gente bota... Box no marco Tem um B aqui Embaixo Embaixo do A 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 Batei na faca Ai, ó Pera Nada que ela tá tirando aqui Nada, cara Vara a caixa Tá ligado? Oh, que foda-se Ah, errei É... Sempre eu Alguém tem que ser banido Nossa, tem o meu Passa muito B Trinta de todo mundo Trinta do ALC Do Futuro e do Kumis Passogra Ponte rápido, desceu Ponte rápido Ponte 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 A GR Caralho A avalagem A avalagem A avalagemzinha ali Que piada Ponte Tá muito cego Ah, ha Fogo, não sei Fogo, não sei Fogo, não sei Fogo, não sei Só que tô me pegando O que Olha a fumaça Caralho, a cia, tá acabando Muito Vale, vai lá Que Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri